Chegamos, primeiro vídeo, Drizzy tá colando já já, Stereo tá aqui e a gente vai fazer o nosso primeiro rolê na Dark Zone Tô pegando fogo Stereo, bora fazer loot no metrô, vai Caralho, tá a zona cega, né, que a gente tá chamando agora, de 1 a 14, mano, que gap de nível absurdo Tinha um cara de nível 8 passando ali Tinha um cara de nível 8, então o Brown de nível 12 fudeu, tá ligado? Então que nível? Mano, aqui a gente está em 7 Mano, 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 mano Eita porra, eita porra, vambora Você está saindo da área contaminada Caraca, Drizzy, lembra aquele metrô que precisava de filtro nível 1? Agora precisa de filtro nível 4 Caraca, vambora, mano, tá maluco Ali, ali, olha, Stereo Ih, estão os níveis dos caras, Stereo Já foi Boa garoto Ó o outro, só levantar e botar a cabeça ali que se eu e minha torreta vamos juntos matar ele Vai babaca Vem, você não é machão pra caralho Já dá pra tu não pôr a cara enquanto minha torreta estiver ali, velho Pô, Stereo Online Já caiu o que? Item azul aqui, Stereo Item azulzinho, claro Top de corrida e calçado de corrida, tá? Isso aí tem bosta Ah, foda-se Já é alguma coisa aí pra vender o negócio Eita, 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 eita Eita, 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 eita Foda Ó Ó, ó o cara aqui, tá todo suspeito já É O cara dá uma movimentada assim, a gente já fica, né Bom, vambora Tem missão aqui dentro, mano? Como é que é? Não É só, é só loot mesmo É Mas vamos continuar pra essa avenida aqui, né mano? Deu bom? Vamo aí Bora Dark Zone agora tá mó grande, mano Mano, se aqui os cara é nível 11 e era nível 5 antes Imagina pra lá Não, é, vai ser só nível 20 pra 30 Ah, é nível 1 de 14 de nível Dark Zone, né velho? Nível Dark Zone é diferente do nível... Ahn, é verdade Ó, 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 na nossa frente tem Rogue Cê viu? No radar? Aham Porra Opa, inimigo atrás aqui, ó, inimigo atrás do caminhão aqui, ó Caralho, meu radar tá maluco, mano, meu radar tá completamente maluco Tá aí embaixo da gente, mano, não Tá aí embaixo? Tamo mais, tamo mais Ai, ai, inimigo ali, ó Não foi Puffuffuffuffuffuffuu Uh Puffuffuffufffin Puffuffufff Caralho, foi aqui O do Fawc, você matou? Puffufffff E desespero o reloading time dessa bagaça, meu deus do céu, ó, a torreta tá acertando o cara, eu vou dar a volta nele. Eita, caralho! Não tá acertando o tiro, mano. Matei. Deu drop pra você aí? Não. Sério, mano? Agora não caiu nada, mano. Acho que eu lembro de falar então, caiu pra mim. Sério? Porra, vai tomar no cu, mano, vou reiniciar o jogo, alguma meta deu. Não é possível, mano. Todo personagem que a gente mata, tá dando, tá dando loot, velho. Ó, o rogue ali ó, nessa caralha. Tem que ter alguma coisa em cima das caixas pra abrir, mano. Vem cá, perto de mim. Mas também quando eu abrir a porra da caixa, mano, quando eu abrir a porra da caixa, tu vai ver o que vai vir, mano. Vai ver só, tira o porra de bom. Vai ver o item branco que vai vir, tá fudido. Inclusive é aqui que eu tô só do lado. Vamo pelo fundo aqui ó. Aqui ó, uma caixa aqui ó. Fechou? É necessário ter zona da Dark Zone 5, o meu é 4. Pinto, o meu também é 4. Vamo lá. Não dá nem pra abrir a porra da caixa. É, primeira vez na Dark Zone a gente tem que ficar farmando, né? Como é bom ter uma arma de novo. Opa, aqui, aqui, aqui ó. Ah, aqui, aqui ó. Ah, na frente ali tio. Peraí, peraí, peraí. Jogar a torreta já na cara do maluco ali ó. Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! O que que tu aprontou aí, ô caralho? Morro! Mano, era inimigo? Era player? Era... NPC... NPC assim? NPC nível 15, corredor de escopeta. Cara, ele me deu uma. Eu perdi duas botas, uma camiseta e uma máscara. Cara, ele me deu uma. Ó, tem um checkpoint a 104 metros. Eu vou tentar recuperar meus itens, mano. Caralho, mano. Foi uma só, estéreo. Foi uma só, mano. Foi uma só em mim também, mano. Ele ficou a doce no meu peito. Eu preciso... Eu preciso recuperar o meu negócio, caralho. Os caralhos saiam. Eu já sei como é que funciona a Dark Zone. Sai, 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 sai. Vou ruxar lá, mano. Minha Nossa Senhora! Aí, tem cara aí na top frente aí pra morrer, hein. É rogue, não? Ou é... Não, acho que não é rogue, não. É onde a gente morreu, mano. Ah, onde a gente morreu. É. O cara tá lá, ó. Esse filho da puta. Meu loot tá lá. Eu tô vendo daqui, mano. Vou pegar e vou sair fora. Vamos, vamos, pelo amor de Deus. Vamos comigo mandar essa porra pro helicóptero, velho. Ah, acho que dá pra... Acho que dá pra matar eles, mano. Isso aqui é, mano. Nível 15, estéreo. Ah, a gente consegue, mano. Olha, mano. O cara tá... Ele tá... Ele tá... Mano, olha o cara aqui. O cara que botou a gente, tio. Cadê? Tá aqui da frente aqui, ó. Da... Da... Da quadra. Puta, eu tô com muito medo. Ah, não! Fudeu! Caralho! Mano, tá aqui. Tô correndo, tô correndo. Você tá maluco. Não corre, não. Não corre, não. Não. Eu não vou perder meus itens, não, tio. Para. Cê é louco, né? Louco. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que dá pra matar. Eu falei, eu acho que não dá, não. Eu acho que dá pra enfeitar. Patife? Eu só vou ser mandando um patife morto assim. Nem fodendo que eu vou comprar essa treta. Eu sou idiota, mano. Que merda, mano. Ai, caralho. Vou matar esse cara, mano. Eu consegui uma chave da Dark Zone, viu? Mano, se encontra comigo em algum heliporto, mano. Eu vou ver se eu acho algum heliporto aqui por perto. Nossa, não dá, não. Ai, caralho. Qualquer uma que ele atira, mata. Não, a distância, mano. O cara a distância dá um tiro de doze e mata a gente. Pega no pé e mata. Patife, ela pegou aqui. Que lenda. Não, a lenda sabe a hora de jogar, amigo. Tá maluco? Estou voando em sua direção. Chamei o helicóptero aqui, Stere. Deve vir gente pra cá, mano. Vou pegar cover nessa porra. Ai, vou tentar chegar aí onde você tá. Minuto e vinte, dá tempo. Mano, você tá maluco, velho. O cara é muito forte, tio. Porra. Mano. Ô, Patife. Agora eu saio de lá e ele já me mata, mano. E eu nem atiro nele. Não, vai muqueado, caralho. Vai muqueado. Não dá, não dá. Ele tá me esperando, mano. Tá te esperando? Ele te marcou o NPC. Caralho. Fica vendo. Quero ver ele subir aqui então, filho da puta. Ai, eu vim por dentro da casinha fugido, mano. Ó o player ali. Ê, beleza. Qual o nível dessa criança aqui? Vai, vem aí. Chega junto. Nível oito, velho. Será que ele vai ser filha da puta? Eu vou meter uma torreta ali. Se ele tentar me matar, ele vai tomar tiro no cu, velho. Como é que fala? Mesmo é o V, né? Não. Vai... Não, 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 não. Nossa, mano. Mano. Mano, tem eu e um cara e o helicóptero. O cara... Ele tá sem item. Ele quer me matar esse filho da puta. Só pode. É lógico que quer, Vati. Ah, não. Foi embora, foi embora. Não, filhão. O helicóptero tá descendo já. A extração do item começou. Ah, velho. Mandou 15 inimigos pra cima de mim, parceiro. Sério? Ah, porra, joguinho. Que mancada, velho. Caralhão! 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 Mano! Mano, foi uma porretada só, viado. 15 segundos. Ah, então morreu? Morri lá no helicóptero, mano. Mano, o maluco subiu de pedaço de pau no caminhão e me deu uma só na cara, assim, ó. Play! Já era. Ah... Ó, tô a 69 metros, eu vou voltar ali pra recuperar meus itens, mano. Caralho, isso foi muito OP, mano. Agora, o bagulho legal é chamou o helicóptero, spawnou uns 4 ou 5 inimigos, mano. Então dá pra spawnar o helicóptero e ficar farmando o nível, tá ligado? Caralho, mano. O bagulho tá num grau absurdo da Dark Zone, velho. Opa! Opa, Tim! Você fez aquela missão no Flamethrower? Outcard Flamethrower? Fiz, querido. Acabei de fazer com o Stereo também. Caralho, mano. Não consigo passar, velho. Os caras são level 7. Eu tomo um tiro e morro. Snipado no Flamethrower, só. Dizem. Mano, meteu snipado no Flamethrower, GG. Isso aqui tá muito forte pra nós, mano. A gente vai pegar pelo menos um nível 10, 11, né, mano, pra vir pra cá. Não tá dando, não, mano. Ah, ali, mano. Corre pra Tiff, corre pra Tiff. Corre pra Tiff. Corre pra Tiff. Ai, querido. Tô te vendo, Tiff. Vou te ajudar. Então, agora vem. Agora é Tiff 2 e a gente consegue cair. Mas dá pra tu não tá de Rocket Launcher, né, mano? Não pode ser sério. Não pode ser sério isso. Ah! Ah! Socorro! Calma, Tiff. Calma, Tiff. Não ponha a cara. Não ponha a cara. Pera, eu tô indo. Ah! Falou! Ah! Eita, pô. Eu vou morrer mais pra cá, mano. Pra conseguir recuperar meu loot, velho. Caralho! Você me põe furada, mano. Não, mano. Calma. Vamos continuar esse loot aqui na Dark Zone. Pior que a gente tá perdendo nível também, né, da Dark Zone. Isso é uma merda. A gente morre e a gente perde... Ah, não, mano. Tá perdendo nível, não. Ah, mas perde só um pouquinho. Ah, foda-se. Mano, então. Se a gente for de longe ali e pegar... A gente tem que pegar primeiro esse filha da puta com esse pedaço de pau, mano. Aí, achei um monte de item aqui. Larga meus itens, filha da puta. Aí. Olha que cuzão, né? As cara ajustável. Que cuzão. Que cuzão. Nem vem. Ô, Estéreo, ó. Pega o cara do pedaço de pau ali, Estéreo. Ele tá ali, ó. Na minha mira, ó. Headshot 1. Pô, esse não é do pedaço de pau, não, viado. O pedaço de pau tá aqui, ó. Ah, é esse o problema, meu querido. É esse o problema, meu querido. Rebenta, Estéreo. Rebenta, Estéreo. Não, Estéreo. Vai, boa, boa garoto, boa garoto. Ó, ó o próximo ali em cima. Ó ali em cima. Ó o cara ali, ó. Camperado ali, ó. Ai, tá vindo outro. Minha Nossa Senhora. Sai pra Tiff, sai pra Tiff, pelo amor de Deus, mano. Mano, os caras não dão nem chance pra minha torretinha, tadinha da bichinha. Pega ele pra Tiff, pega ele pra Tiff, caralho. Grenade! O bazuqueiro tá lá atrás como? Carregando, Estéreo. Se pegar um tiro daquele ali, a gente vai morrer na hora. Aí, tira o escudo, tira o escudo dele. Boa, tô sentando tiro na cara dele também. Vai morrer, morreu. Boa garoto, boa garoto. Classificação 5, caralho. Vamos lá. Estéreo, vou chamar o helicóptero, mano. Mandar esses itens embora. Não vê nenhum item pra mim, mano. Pra mim dessa vez também não vê nada, não. Mas eu não tô de satanagem, velho. Dessa vez não vê nada. É porque esses caras... Ó, Estéreo, tem um cara lá dentro da Dark Zone, mano. Boa garoto. Ó lá no fundo, vindo pro coração de pau lá. Vai dar menino, correndo. Suave, tô recarregando aqui de boa. Ah, filha da puta, tem um sniper, mano. Na esquerda aqui atrás do caminhão, velho. Joguei uma torreta ali no bagulho. Ah, não, velho. Joguei a torreta mal pra caralho. Para no vidro, para no vidro. Não, vidro eu tô... Eu tô varando, eu tô varando. Boa garoto. Ai, ai, outra aqui, outra aqui. Outra aqui, outra na direita ali. E sniper também, velho. Caralho, mas só vai mear muito a gente, mano. Vai, corre aí. Caralho. Caralho. Vou chamar, vou chamar essa porra aqui. Vai, 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 vai. Vambora, vambora, vambora. Já afasta, já afasta. Fica lonjaço, velho. O hipótero voando em sua direção. Eita, viado. Já chegou coisa explodindo ali. Não sei que porra foi essa, não. Ai, cacete. Que coisa engraçada foi essa Dark Zone. Mano, na moral, que desastre, velho. Caralho. 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 O helicóptero começou a chegar, eu vou jogar a torreta, torreta. Acho que a gente tá sozinho aqui. Mike, mano, na última hora eu tava sozinho, os caras apareceram do nada, velho. Ah, aqui vai dar pra resgatar, impossível não dar. Aí, o filho da puta, é aqui, caralho, dando a volta. Iniciando o resgate da carga. Porra, que alívio, velho. Vem, viado, vem, 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 vem. Uh, caralho. Distração mais difícil da história, velho. Tá maluco. O pacote é nosso. O pacote é nosso, vambora. Pra onde? Pra frente? Deixa eu ver, Mario. Ó, tem uma zona de extração bombando. Vamos lá, vai, eu te sigo. Defina. Ah, eu não sei, mano. Ó, tem uma referência aqui, ó. Não sei que porra é essa, vamos ver que porra é essa. Vai lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Pô, se liberei uma máscara de nível 10, velho. Tá valendo. Porra, aí sim, mano. Aí tu já tá cavalo pra ir na bagulha. Peguei umas skins, pãs, então tá, tá, tá melhorando. Pega o pombo. Pega o pombo. Pega o pombo. Pega o pombo. Caralho! Ou, deixa eu arrumar minha fáu. Segura, hein. Eu coloquei outra mira que não a, a Kog nela. É mó bosta, mano. Porque a Kog coloca a primeira pessoa, tá ligado? Raí das miras, não. Não adianta nada. Ah, acertei, acertei, acertei. A holográfica, ela diminui o recolho, mano. Quando você aproxima, fica uma bolinha vermelha no meio da mira e fica sem recolho. A coca, eu gosto que ela põe a primeira pessoa, mano. É só ficar dando... Aí, Pati, cola aqui, mano. Tem uma caixa aqui. Qual nível? Dez? Cinco. Puta? Ué? É, mas eu sou cinco também. Ah, não. Trinta. Trinta. Requer trinta. Ah, velho. Caralho, trinta! Tem que sair... Aqui, dez. Piroca dourada de dentro dessa porra aí. Tá aqui, ó. O objetivo é aqui, ó. Vem cá, vem cá. Mano, a gente não pode se divertir. Reconceito do caralho. É isso que eu tô entendendo? Ó, Sterinho, ó. Tem uns caras nível 11 aqui. Eu acho que a gente encara, hein, mano? Nível 11 é amarelo? É. Calma aí, calma aí. Vamos se camuflar. Tô mais camuflado do que o quê, velho? Porque eles estão mandando tiro em outros caras, Sterinho. Aproveita, mano. Ih, mas o sniper viu a gente. Ah, eu me matei. Um já foi. Boa. Tem um na direita aqui. Guerreiro, guerreiro, guerreiro. Vou voltar a armor desse desafio. Ver se consigo ver. Ele fugiu, velho. Chegou forte. Tem outro ali, tem outro ali. Cadê meu gordo de cura agora, funcionando? Calha, muito alto. Ah, minha torreta miou muito. O cara não matou não, velho. Tá com o pé na cova ali. Só de guerreiro. Boa. Quatrocação 6. Ah, e tem azul. E tem azul. Caralho, dropou um e tem azul ali, velho. Tá, mas tem uns outros players atrás da gente, mandando bala, velho. Aviso, um agente da sua equipe foi atingido. Assistência médica é necessária. Anime, vem, 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 vem com nós. Sério, vou tentar pegar o item e vazar, velho. Ah, tem umas bombas de possibilidade. Que merda. Eu peguei. Eu também. Agora corre, agora corre, corre, corre. Que tem outros players. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai, vai, vai. Eu peguei uma mira aqui, velho. Nem vi que mira que foi, me peguei uma mira. O cara ali, ó. É na gente? Assistiram? Não. É dois caras. Caralho, e agora, mano? Eu ia sair daqui, velho. Ah, por aqui, por aqui, ó. Tem um beco aqui, ó. Vai pelo beco. Cadê o beco? Vermelho. Aqui, 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 ó. Dentro da casa, dentro da casa aqui, ó. A gente morrer. Ah, não, a gente já falou por aqui. Vai, vamos embora, vamos embora. Vai, vem, vem. Estraiu o bagulho? Caralho, peraí. Agora eu vou marcar algum spawn. Aqui, ó. Vamos pra mesma área lá que eu extraí os últimos, mano. Dá pra ficar rodando com item nesse jogo, não, velho. Muito perigoso, mano. A gente tá muito fraco. Caraca, tio. Agora os caras tão pertinho da gente, mano. Não, ó. Extrai e corre, tá ligado? Não fica perto, não, mano. Fica bem longe, só snipando, velho. A hora que faltar 10 segundos, a gente se aproxima. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tem uma torre aqui, ó. Quando faltar 10 segundos, a gente corre lá, eu jogo a torreta, mano. A gente só espera, velho. Espero que não venha NPC nessa porra. Fá, 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 fá. Fá, 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 fá. Fá, 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 fá. Pegar metralhador e fá, fá, fá. E, assa, ela, ela, aí. Tem outra área de distração bombando? Não, a área de distração é só essa aqui, velho. Peguei uma falma. Ih, é um player, é um player. Tem um player aqui, nível 10, hein. Passou por mim, recuou. Ele parou, ele parou. Tá mirado, trocou, pegou a arma. Ele não me viu. Ele me viu. Só viu você. Ele tá indo aí. Não, ele passou, tá embaixo da torre aqui. Ih, ó, é um NPC, 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 espero. Eu vi. Tá indo atrás dele. É, ele não viu, ele não viu. Deixa o NPC matar ele, deixa o NPC matar ele. Pegou. Fazer nada não, fazer nada não, velho. A gente chama outro, a gente chama outro. Fica de boa. Ele morreu, ele morreu, ele caiu, velho. Morreu, morreu, morreu. Eu vou tentar matar o NPC agora, mano. Tem NPC pra cacete, velho. Tem um player ali, ó. Tem, tem, tem. Nível 10, entendeu, velho? Você conseguiu lutear o cara aqui, velho? Não, não tinha nada. Caralho, sério que vocês vão conseguir extrair essa porra assim, de boa? Cadê que você monta pra duas pessoas? Doce ainda. 15 segundos. Eu não vou tentar extrair não, mano. Vai dar não. Vou morrer. Oi, não sei não, Drizinho. Sei que mantar um carrozinho. Eu tô deitado. Eu não tenho ângulo pra... Ai, ai, ai. O cara me ajudou, o cara me ajudou. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra trás dessa caixa. Atrás da caixa, atrás da caixa. Vai, vai, vai. Cheguei, cheguei, cheguei. Pô, os caras são de boa, mano. Caralho. Como que você falou que é pra se curar com a pistola lá de cura? Duas vezes o botão de cura. No meu caso é o Q, né? Duas vezes o Q, ele... Ah, tá. Preciso chamar o helicóptero de novo, mano. Alguém vai tirar, o Fius não vai tirar. Ele vai chamar, não. Não chamou, não. Chamei. Helicóptero voando em sua direção. Eu já garanti minha pau. Puta que pariu. Caralho, mano. Tem muito cara, velho. Tem muito cara. Eu vou muito dar cara ali, meu cu fechado. Uh. Ah, não. PK, sério. Ah, sério, filha da puta. Mistério, é aqui em cima de mim, velho. Deixa eu te PK. Ele é nível 10, mano. Dá pra matar ele. Dei você. Ah, pusão, mano. Não dá pra confiar, né, velho. Caralho, caralho. Ele é muito forte, mano. Sério que você tá confiando nos caras? Não, eu não confiei, mano. Eu tava parado, o maluco passou por mim. Eu não fiz nada, tá ligado? Você não vai sair metendo bala no maluco. Ele é nível 10, nível 11, mano. Nível 10, mano. Eu vou tentar ir pra acesa. Ele te matou também? Te matou. Eu tenho 30 segundos ainda pra chegar lá, velho. Vou tentar ir lá e sentar a bala. Ele pegou seus itens já. Pegou, pegou. Mas ele não extraiu ainda, não. 30 segundos pra chegar. Vai atrás dele? Vou ajudar você. Vou, lógico. Tá maluco. P.K.zão. Show. Otário, caiu com meus itens lá. Meus itens, meus itens. Não, ninguém pega, ninguém pega, ninguém pega. Não, 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 não. Ah, mano. O cara pegou meu item, velho. Ah, mano. Eu fui caguei. Extração na carga iniciada. De qualquer jeito. Ah, o cara, pra que a hora que ele começar a colocar, eu vou sentar a bala no cu dele. Ó, o cara no fundo lá, ó. É o nível 8, é o nível 8 ali, ó. Nível 8, nível 8. Ah, eu quero achar uma rocket launcher, tiozão. Deixa ele aparecer, deixa ele... Ai, filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Tá aqui. Eu vou pra aí, eu vou pra aí, eu vou pra aí, eu vou pra aí, eu vou pra aí. Cadê você? Não, não, mata o cara, mata o cara, mano, mata o cara, mano. Não, mano. Não, tô sério. Vai cair. Não, estéreo. Não, estéreo. Ele tava tirando ele, mano. Era um cara nível 8, matou nós dois, mano. Não, eu tô a pecar, velho. 30 segundos, velho. Não. O crime não compensa. Eu perdi uma COG, bronze, mano. Um rifle militar, velho. E uma mola de pente pesada, mano, verde. Uma mola de pente pesada. Essa última foi a que mais doeu, né, mano? A pessoa perdeu uma mola de pente pesada. Eu não sei o que que é isso, mas eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Ah, mas ainda dá tempo de voltar lá, querido. Chamar o helicóptero de novo. A batalha acaba? Nunca. A hora que ele for extrair, eu vou sentar a bala. Ah, mano. Caralho, tiozão. Estéreo emocionou ali. Foi que nem no Rainbow, velho. Eu fui te salvar, mano. Mas não devia ter salvado. Eu ia ter ficado ali. Prefiri o item com você do que com o cara nível 8, mano. Com essa torreta também, vou te falar, viu? Virei pecar. O bagulho moscou ali no processo, mano. Ah, o cara saiu fora com o meu item, filho da puta. Filha da puta do caralho, mano. Na moral. Que ódio. Não, ele vai ter que extrair, velho. Ele vai extrair. Eu vou caçar esse filho da puta. Eu não vou parar nem fodendo. Olha ele aqui, olha aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Não, não é ele não. Esse é outro. Ele tá com o item? Tá não. Atrás de nós aqui. Quem é esse? Nível 10. Não, nível 8. É o nível 8 que eu tô caçando. É, mas se você vai subir e pecar no nível 8, todo mundo vai atrás de você, mano. Ai, caralho. Ô, mano. Quase deu pra recuperar meus itens, velho. Ai, o crime não compensa. Vamos upar mais, Stere. Vamos sair dessa zona do caralho. Vamos. Vamos, na moral. Ah, mano. Pra quem que eu tô me tiro, velho? Olha, olha, olha. P.K. ali, ó. Olha o pior de carinha nível 10 ali, P.K. Vamos lá, vamos lá, Stere. Vamos lá, Stere. Vai, 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 vai. Ele tinha loot. Esse cara que eu vi. Vai fugir não. Ele já vai morrer antes de a gente chegar. Ele já tá morto. Mas não, vai não. Ele acabou de matar alguém, mano. Ele tá miadão ali. Ele nem viu a gente, mano. É o Jesus? É ele mesmo. Acabou, viado. Pega, pega o ícone. Pega, pega o ícone. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não tinha mais nada. Pegou, rapatinho? Eu não, não peguei nada. Tô com o intentinho de merda que eu peguei lá. Caralho, velho. É brasileiro. Ah, o crime não compensa, né, galera? Bom, galera, então eu vou terminando esse aqui. Um loot bem sucedido, um mal sucedido. Um vídeo de Dark Zone. Se você quiser mais vídeo de Dark Zone, que é essa tensão absurda. Que é isso? Que é isso? O cara me matou. Que lixo. Vai, Stere, rebenta ele. Nível 7, vai. Tô na cena aqui do seu lado, ó. Tô na cena do seu lado. Galera, já terminando por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Dark Zone. Morreu? Pega ele aí, mano. Morri. Eu tô aí na cena. Loading. Morri pro loading, filha da puta. Eu tenho que pegar o... Eu tenho que pegar o meu item, mano. Eu tô com a arma muito fraca, mano. Não, é chata mesmo, mano. Eu dei uma snipada uma hora num cara ali que miou o cara horrores, mano. Agora tá foda, mano. Olha o cara fugindo ali, ó. Todo meadão, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Não vai fugir não, filha da puta. Não vai fugir porra nenhuma. Viado, fugiu, mano. Não. Tá correndo, mas pegaram, pegaram ele. Pegaram ele, pegaram, pegaram. Se fudeu, babaca. Baba... Babaca. E tem merda? Não vou pegar, não. Caguei. Ah, e olha quem tá aqui. O Jesus Hit. O Jesus Hit. O Jesus Hit. Aí. Deu amigão. Ih, sacou a arma, estéreo. Tá dançando na nossa frente, estéreo. Eu vou embora. Vou embora antes que o Jesus Hit matou nós. Olha o tamanho da arma dele, mano. Jesus Hit. É, terceirinho. É, terceira o quê? Aprendeu ontem do Dildo e tacou. Ó, deixa eu pegar a minha pau lá. Vamos, vamos. Chega, vamos embora. Galera, Dildo, eu lembro aqui. Foi um vídeo de Dark Zone muito early, né? Não deveríamos ter vindo aqui ainda. Acho que lá pro nível 13. Ah, sério, amigo. Sério, amigo. Mano, não tem nem item. Filha da puta. Olha o Jesus me matando, estéreo. Filha da puta, mano. E é assim que vamos terminar. Espero que tenham gostado. Um beijo na bunda de todos vocês. Espero vocês na próxima. Fui.